Fala pessoal, fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, mais um vídeo no canal aqui. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem deixado seu like, todo mundo que tem ativado o sininho, tá? O nosso tema de hoje é se essa pessoa vai te procurar e se demora. Vamos dizer se essa pessoa vai vir te procurar e se demora, aliás. Opção 1, amanhã Oxum, opção 2, Ananã, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, amanhã Sam, opção 4, amanhã Sam, opção 3, amanhã Manjá, opção 4, amanhã Sam, para quem nunca teve nada com essa pessoa. 1 e 2, para quem já teve alguma coisa, 3 e 4, para quem nunca teve nada. É uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que você está afim, ou é uma amizade do passado que você está afim. Adapte a sua situação. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é via gravação de áudio, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Vamos na opção número 1, amanhã Oxum. Vamos ver com amanhã Oxum aqui, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza, por favor, essa pessoa, traz a energia desse ser humano para cá e vamos ver se haverá procura da parte dessa pessoa e se demora para essa pessoa te procurar. Lembrando que são para pessoas que já tiveram alguma coisa séria, um relacionamento sério com essa pessoa aqui. Canal Enigma do Oriente, opção 1, amanhã Oxum. Coloque o seu nome na corrente de oração da amanhã Oxum, para que amanhã Oxum abençoe seus caminhos, traga a abertura de caminhos e traga suas realizações. Vamos ver se essa pessoa que você está pensando, se ela vai te procurar, pessoal, e se demora. Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Opção 1 da amanhã Oxum. Vamos ver. Pessoal da opção número 1 aqui da amanhã Oxum, se essa pessoa vai te procurar. Bom, aqui eu posso falar para você que essa pessoa, sim, vai haver uma procura. Essa pessoa, ela está totalmente apegada a você ainda, tá? Essa pessoa tem a ambição, sim, de te procurar, porque tem desejo por você e tem paixão também aqui. Essa pessoa sente muita vontade de te ver, de te dar prazer. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela entende que a história de vocês, de alguma forma, não acabou. Essa pessoa entende que o horário de vocês ainda não acabou. Então, preste atenção. Preste atenção no que vai ser falado aqui. Essa pessoa tem muita paixão, muito desejo por você. Essa pessoa, ela quer ter um encontro íntimo com você, tá? Você marca essa pessoa. Ou você também pode estar fazendo algum tipo de oração, de feitiço, algum tipo de adoçamento para essa pessoa aqui. Tem gente fazendo, tá? Essa pessoa aqui, gente, ela tem um desejo de se reconciliar com você, tem um desejo de curar o problema, sim, que possa ter acontecido entre vocês. Essa pessoa deseja ter você novamente. E vejo aqui essa pessoa hoje com muita vontade, com muito desejo de ter essa aliança com você e aproveitar essa nova oportunidade. Essa pessoa aqui, ela vai tomar a iniciativa, tá? De vim te procurar, sim. É uma pessoa que vem te procurar ofertando amor, demonstrando desejo, demonstrando vontade, tá bom? E alguma coisa inesperada ainda vai favorecer para que isso aqui aconteça com mais rapidez. Essa pessoa aqui, eu vejo ela te ofertando paixão, te ofertando desejo, agarrando o momento, tá? Que vai ser dado para vocês. É uma pessoa que está distante de você há bastante tempo, para algumas pessoas, e para outras pessoas foi afastamento de pouco tempo, né? Se afastou agora de você. Mas o mais legal é que sim, essa pessoa vai agir. Mas a maioria aqui já tem um tempo que estão afastados. Essa pessoa reconhece o amor que tem por você, tá? Realmente aqui fala que está longe de você, já há um tempo, mas ela vai se movimentar porque ela está tendo confiança que ela vai ser favorecida nesse momento, essa pessoa. Essa pessoa acredita que você também ainda tem sentimentos por ela. Por isso que ela vai te procurar. Aqui não tem demora para ver essa procura. Por que eu não vejo demora? Porque essa pessoa aqui, ela já está praticando uma estabilidade na vida dela, ela está no momento de transição, onde ela está sim com coragem para trazer uma transformação para o caminho dela. Ou seja, ela quer retomar uma relação. E essa relação tudo indica que seja você. Por quê? Porque essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela está com capacidade de superar qualquer tipo de problema, de dificuldade que possa estar afastando vocês. É uma pessoa que hoje, ela pede ajuda para a espiritualidade ou até mesmo para pessoas, para poder ter notícias suas, para poder saber algo de você. Eu vejo aqui essa pessoa, para quem sabe que essa pessoa era casada, essa pessoa está se separando para voltar para você. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, que ela já se separou, eu vejo aqui, independente da situação, você celebrando, sim, uma relação com essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela vem para a sua vida ainda, ela vai se comunicar, vai te procurar e não demora. Eu vejo aqui uma oportunidade desse relacionamento ter um crescimento ainda, tá? Essa pessoa aqui gosta de você. Ela está no casamento ou está saindo de um casamento, há dado a sua situação aí, tá? Mas eu vejo sim, ela vindo atrás de você, ofertando amor, se comunicando, se declarando para você, trazendo uma notícia importante. Dependendo do que você vai falar para ela, ela vai tomar uma decisão que você vai ser beneficiada ou beneficiado, tá bom? Ou seja, vim até você, ela vem. Pode ter certeza que ela vem, ela te procura, com desejo de uma readapção até você, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela não demora, não demora, ela vem e acredito muito na possibilidade de vocês terem um relacionamento. Pelo menos é o que está saindo aqui. Essa pessoa aqui vem para você, tá bom? Pode esperar, pode acreditar, momentos melhores virão para vocês aí. Essa pessoa está sim nos seus caminhos. Vem te procurando, vem te procurando diferente. Esse distanciamento deu uma acordada nessa pessoa, tá? Mesmo depois de tanto tempo, essa pessoa ainda tem sentimentos por você, e a mãe Oxum fala que ela vai te procurar sim, não demora, e ainda vem ofertando amor, vai ter declaração aí, essa pessoa vai se abrir para você, de uma certa forma. Se você achar que não serve para você essa leitura, assista a próxima, tá? Deixe o seu nome na corrente de oração para a mãe Oxum te abençoar, para que a mãe Oxum traga tudo que é seu por merecimento. Bom, pessoal, lembrando a vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual. Deixa eu beber água aqui, pessoal. Pronto. Tem hora que a garganta trava. Vamos para a opção número dois, a mãe Nanã. Grande mãe Nanã. Mentaliza a pessoa aí. Lembrando que a opção número dois também são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa aí, tá bom? Viva a Nanã. Quero agradecer a todo mundo de Portugal, França, Alemanha, Japão, Suécia, Suíça, Paraguai, Uruguai, Egito, México, Angola, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente e todo mundo do meu Brasil maravilhoso. É, pessoal, opção dois. Essa pessoa vai te procurar? Demora? Adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias energias. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza essa pessoa. E vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu a opção número dois. Mamãe Nanã. Será que é essa pessoa aqui vai te procurar? Lembrando que aqui a opção número dois são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa aqui, tá? Para você que escolheu a opção número dois, se essa pessoa aqui vai te procurar, se essa pessoinha, eu trago a resposta para você agora aí. Bom, para trazer um conforto para você, uma clareza, falo para você que essa pessoa aqui, ela tem muito medo de te perder, por isso ela vai escolher uma direção para ela seguir, tá? Eu vejo essa pessoa hoje com um sentimento muito travado onde ela está. É uma pessoa que hoje, posso dizer que ela não está bem, tá? Quando essa pessoa aqui pensa em você, essa pessoa aqui pensa em você, uma energia de ter que fazer escolhas. é como se ela estivesse vivenciando a vida dela com uma outra pessoa e para poder estar com você, ela tem que escolher você. Eu vejo essa pessoa aqui escolhendo você. É. É isso mesmo que você está ouvindo. Por que que eu falo que essa pessoa vai escolher você? Dois de paus fala de paixão. Essa pessoa hoje tem uma paixão muito grande por você. Aonde ela está, ela está em sofrimento. Aonde ela está, está gerando dúvida para ela. E vejo ela tomando decisões aí, tá? Ou seja, essa pessoa aqui está realmente pensando em você com paixão e não está feliz na situação que está. Com a carta do enforcado, eu posso falar para você que essa pessoa aqui está com muita indecisão onde ela está, está se sentindo sacrificada e não consegue esquecer o passado dela que é você. Veja essa pessoa aqui como energia de transição. Essa pessoa aqui não está bem onde está, está querendo melhorar a vida dela. e ela está se arrependendo por alguma coisa que ela possa ter feito a você. Eu vejo que você vai ter uma notícia boa em relação a essa pessoa. Essa pessoa está fazendo planos, tá? De ser feliz com você ainda. De buscar a felicidade dela. E a felicidade dela está em você. Por quê? Vou repetir. Aonde ela está, ela não está bem, tá? Essa pessoa não está bem. Vejo ela aqui, sim, querendo uma harmonia com você. Vejo ela querendo, sim, te procurar, tá? E aqui é uma situação onde ela quer uma harmonia com você. Você está fazendo falta para a vida dessa pessoa aqui. Logo, logo, você vai ter uma notícia dela, ela vai te mandar mensagem, aonde ela vai te procurar oferecendo uma estabilidade, tá? Aqui, posso te falar que essa pessoa não perdeu o fogo e nem a paixão por você. Por isso que quer se reconciliar com você. Essa pessoa aqui, ela tem um entendimento ainda que você representa para ela o amor. E vejo ela desejando colocar os planos em prática para poder estar com você novamente. É uma pessoa que quando pensa em você, ela vibra uma energia de amor, vibra uma energia de desejo, vibra uma energia de harmonia. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar, vai te mandar uma notícia inesperada, aonde vai trazer uma estabilidade, vai trazer um reviravolta na situação de vocês. Demora um pouquinho ainda, mas ela já vai agir. Ela vem oferecendo uma estabilidade para você. Por que demora um pouquinho ainda? Porque ela vai resolver situações para vir para você de vez. Ela não vai mais querer viver histórias complicadas, emboladas. Eu vejo ela vindo até você, mas se dedicando, que é o mais legal, tá? Essa pessoa aqui tem amor por você. E ela vai voltar para você de uma forma inteira, de uma forma onde ela não possa ficar dividida. Por quê? Porque essa pessoa aqui, gente, a carta 2 de copas, fala de quê? Vocês até já sabem. Fala de reconciliação, fala de compromisso sério, namoro, noivado, casamento, morar junto. Essa pessoa aqui vem e vem querendo uma relação, vem querendo uma harmonia. E aqui fala que vocês vão se completar. Essa pessoa vem para reconstruir a história dela ao seu lado, para iniciar um novo ciclo e terminar de vez por todas com esse ciclo ruim. Terminar com a tristeza, com a dor, com as coisas ruins que possam ter acontecido entre vocês. essa pessoa quer uma nova oportunidade. Ela quer um novo momento com você. Ela quer reescrever a história de vocês. Por isso que vai haver procura aqui. Não demora. Não demora. Pode ter certeza que vai haver procura sim aqui. Essa foi a tiragem número 2 da Nanã para quem já teve relacionamento com essa pessoa aqui. Muito forte essa tiragem da mãe Nanã. Coloque nos comentários o que você achou. Coloque o seu nome com fé. O nome das pessoas que você quer. Das pessoas que você quer o bem. O nome da pessoa que você quer para você. Coloque seus pedidos para mamãe Nanã trazer para você tudo que é seu por merecimento. Olhe nos comentários, pessoal. Várias pessoas conseguindo seus objetivos apenas por mudar a forma de pensar. Praticando a gratidão. E isso faz muito bem, gente. Você não tem noção. Que a mãe Nanã abençoe cada um que está vendo esse vídeo aí. Pessoal, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom? A resposta é a gravação de áudio pelo WhatsApp. Eu atendo o número limitado de pessoas diárias, tá? Porque senão não tem como responder 100 pessoas. Mas eu respondo o máximo de pessoas aí. Muita gente gosta. Por isso que a gente tem uma limitação. Então, não fique em dúvida. Chama logo, já marca, tá? E o horário é de 7 a 19, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Opção 3 da poderosa, maravilhosa Mãe Amanjá. Eu adoro a Mãe Amanjá também. Desde já, vai deixando seus nomes aí nos comentários para que a Mãe Amanjá abençoe você, abençoe seus caminhos. Traga tudo que é seu de bom. Adorear, minha mãe. Vamos ver com a Mãe Amanjá aqui. Presta atenção. Vamos ver com a Mãe Amanjá. se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza, mentaliza essa pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente. A Doi Amanjá. Será que essa pessoa aqui vai te procurar? Opção 3 é para quem nunca teve nada, né? Já deu uma ficadinha. É uma pessoa que você está conhecendo ou que você já conhece. Quer saber se ela vai te procurar e se demora. É, está pensando nessa pessoa, né? Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver agora. Será que essa pessoa vai te procurar? Viva a Mãe Amanjá. Eu procuraria você. Eu iria te procurar. Carta virada aqui. Vamos baralhar aqui de novo. Eu iria te procurar. A Doi Amanjá. Eu iria te procurar. Lembrando que é para mim quem nunca teve nada, tá? Aquela pessoa que você quer dar uns pega. Aquela pessoa que você está interessada. Minhas queridas, meus queridos. Eu não estou pegando ninguém. Ai, ai. Estou até nervoso. Vamos ver, pessoal. Vamos ver com a nossa querida e poderosa Mãe Amanjá. Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Bom, chega de brincadeira. Bom, aqui as coisas estão indo no caminho certo entre vocês. Vem sucesso, vem conquista, vem uma ação, vem vitórias em referência a essa pessoa. Vem notícia favorável e amor retribuído. Ou seja, essa pessoa vai te procurar. para uma conversa, vai te procurar para esclarecer as coisas. E com isso vem o quê? Vem uma atitude dessa pessoa. Aonde essa pessoa vai deixar a ambição falar mais alto. Aqui, gente, essa pessoa quer sim alguma coisa com você. Porque já está gostando de você. Essa pessoa te acha uma pessoa leal. Uma pessoa... Uma pessoa honesta. Essa pessoa tem sentimento por você já, tá? Essa pessoa aqui tem uma certa conexão com você, entendeu? Ela pensa em você assim, com muita frequência. Ela consegue puxar os seus pensamentos. Essa pessoa, ela vem até você. Ela vai te procurar. Vai trazer uma estabilidade para vocês. Vai oferecer paixão para você. Essa pessoa aqui vai te conquistar cada vez mais, entendeu? Cada vez você vai ficar mais envolvido pela essência desse ser humano aí. Vejam aqui vocês tendo sim um relacionamento. Essa pessoa se doando para você. Demonstrando para você que ela pode ser a pessoa que pode fazer esse coraçãozinho aí, ó. Se encher de amor. Mais amor. Muito amor. Essa pessoa entende aqui, ó. Que vai fazer tudo para ter você. Vai tomar a decisão. Ela vai ter uma aproximação forte. Ela já planeja. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quando ela pensa em você ela pensa com coragem. Ela pensa com força. Pensa com vontade de te assumir de uma hora para outra. E ela está sim pensando nisso. Ela já projeta esses pensamentos aí na ideia dela, tá? E vejo aqui uma total possibilidade dessa pessoa trazer uma estabilidade para você, trazer uma harmonia para que vocês possam sim ter um relacionamento e que possa vir bons momentos para vocês terem realmente uma relação aonde o amor, tá? Vai prevalecer. Vem o amor para a sua vida. Essa pessoa vem com a energia do amor na sua vida, tá? Tem sentimentos e vejo aquela total capacidade de completar você. Essa pessoa aqui, ela realmente, ela gosta de você, mas ela não revela. Porque é uma pessoa que age com um pouco de cautela. Mas aqui o envolvimento é certo. Não tenha dúvida que você já balançou o coração dessa pessoa. A mãe e a mãe já falam que essa amizade vai passar por um outro nível, né? Depois de uma conversa, vocês realmente vão ter a consciência do que vocês vão fazer. E é um relacionamento que vai iniciar com uma base boa. Muita conexão de pensamento entre vocês, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa verdadeira com você. Não demonstra tanto sentimento porque é uma pessoa cautelosa. Mas esse relacionamento vai acontecer sim. Vai te procurar, não demora. E vai ter um relacionamento entre vocês. É o que a mãe e a mãe já mandam te dizer. Então coloque nos comentários aí o seu nome, o nome das pessoas que você gosta para que a mãe e a mãe já abençoe ainda mais a sua vida. Porque a sua vida, ó, você é vencedor, você é vencedora. Adorei a mãe e a mãe já, eu adorei essa tiragem, hein? Ui, lê, lê. Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, assista a mãe e ação, mantinha o número 4. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Participe da nossa promoção das 5 perguntinhas. WhatsApp na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Olhe no comentário aí. Muitos seres humanos maravilhosos conseguindo tudo aí. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos para a opção 4 da nossa querida, poderosa, mãe e ação. Se essa pessoa aqui vai te procurar e se demora. Mentaliza. Opa, olha isso, tá pulando, hein? Mentaliza, por favor. A opção 4 da mãe e ação. E vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Vem, vem para o canal Enigma do Oriente, pessoal. Igor Silva falando aqui. Epa, rei, mãe e ação. Será que essa pessoa vai te procurar? Será que demora? Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Uma ficadinha, uma paquerazinha, nada mais que isso. Presta atenção, seus danados. Canal Enigma do Oriente. Fala para a sua amiga, pô. Fala do canal para a sua amiga. Fala, menina, conheci um canal maravilhoso. Que nem o meu amigo Bruno fala. O cara acerta tudo. Pessoal aqui do número 4, do número 4, preste atenção aqui. Se essa pessoa vai te procurar, gente, aqui, essa pessoa do número 4, essa pessoa está finalizando alguma coisa na vida dela. Tá triste, tá acabado. Ela quer uma mudança. E você representa a mudança. Adapte-se à situação. Ou de repente você parou de falar com essa pessoa, vocês brigaram, ou é uma triste desenha aí. Tem alguém que está triste aí. Na carta 5 de ouros, essa pessoa está muito triste, está sofrendo, está se sentindo abandonada sem você. Para você que se afastou dessa pessoa, você que se isolou, deixou essa pessoa no vácuo, ou se essa pessoa fez isso com você, ela está triste. Por isso que na carta 6 de paus, eu falo para você, que você vai ter vitória. Essa pessoa tem desejo por você e vai vir te procurar rápido. Vem uma notícia favorável aí. Para quem está sem se falar, para quem está um pouco afastado, essa pessoa vem te procurar, vai ter vitórias aí. Vem notícia favorável, vem amor retribuído, as coisas vão fluir, gente. Fique tranquila, fique tranquilo. Esse afastamento não vai predominar. Por quê? Porque essa pessoa está se separando de alguém para poder ficar com você. Ou ela acabou de se separar com alguém. Ela está tomando a decisão para assumir você de uma forma concreta. De repente, você nem sabe, sabia? Ela se afastou, porque ela está resolvendo isso aí. Mas o mais legal que eu tenho aqui para te falar é que essa pessoa aqui, gente, hoje, hoje, ela vai aproveitar a oportunidade que está vindo, que é você. Ela estava numa situação horrível, mas agora ela está bem. Ela vai se entregar a esse relacionamento aí. Ela está estudando a possibilidade desse relacionamento. Ela não perdeu a esperança e vai se dedicar. Ela está resolvendo, como eu falei, algum tipo de obstáculo para poder se entregar a você. vem relacionamento entre vocês dois aí. Vem momento onde vai haver um recomeço de um relacionamento, uma reaproximação ou o início de um relacionamento, tá? De repente, vocês estavam conversando, aquele negocinho aí e tal, deu uma afastadinha para resolver alguma coisa, aí passa a ser uma reconciliação, tá? Ou, para quem nunca teve nada totalmente, vem início de um relacionamento com essa pessoa aí, aonde ela vai se entregar, porque a sua energia é uma energia que deixa ela daquele jeito, bem feliz. Essa pessoa tem amor para dar e vender, tá? Essa pessoa aqui vai querer sim você na vida dela. Se aquete, menino, se aquete. Vem um grande amor para você com essa pessoa aí. Esse envolvimento vai longe, hein? Se você não quer se envolver totalmente com essa pessoa, já era. Você não vai conseguir, não. Aqui, o melhor para vocês dois ainda está por vir. Vem um encontro íntimo também entre vocês aí. Vem um momento onde você vai estar muito feliz ao lado da pessoa que você veio. Tem uma energia de paixão e muita energia sexual aqui, mas muita emergente, muita. Criador. Muita energia. Vem uma harmonia maravilhosa entre vocês. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Essa pessoa que vai te procurar sim, não demora. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um beijo no coração de todos. E aí E aí E aí E aí E aí